Foi nomeado juiz de direito, classificado em primeiro lugar no concurso público, atuou nas comáticas de Gravataí, São Jerônimo, Três Passos, Cruz Alta e Porto Alegre. Foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em outubro de 1987. É o atual provedor para o período 2015-2018. Tem 79 anos. É magistrado aposentado e nos últimos anos foi vice-provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Bem, sorria, meu bem. Smile. Sou natural de Porto Alegre, a minha família toda é de Porto Alegre, né? Meu pai e minha mãe também são daqui, meus primos próximos todos são daqui. É uma família tradicionalmente de Porto Alegre. Depois, na minha função, eu morei no interior porque eu fui juiz, então morei em Cruz Alta e em Três Passos também. De 1840, nas proximidades de Frankfurt, uma cidade que eu não sei o nome agora, mas lá nós temos uma origem. Fizemos, inclusive, uma pesquisa onde demonstra que eles foram dos primeiros imigrantes, que a imigração começou em 24, né? Eles vierem aproximadamente em 40. E por parte de mãe eu também, eu sou Friedrich. Então, é ali da cervejaria, onde é que está hoje o shopping total. Ali eu passei minha meninice porque a minha avó morava ali na ala residencial. E tanto que meu pai e minha mãe casaram ali no civil, tem fotos ali, né? E hoje eu passo por lá e me lembro com saudades que eu morava na Tiradentes, fazia a volta e ia visitar a minha avó, que era uma especialista em doces e etc e tal. Eu optei pela carreira do direito no sentido de que achava interessante. Tinha um tio meu que era advogado, mas nunca imaginei que eu iria também para o campo criminal, que eu entendia mais da parte civil, achava, gostava. Mas aí fiz um concurso para pretor, que é juiz temporário, 4 anos, hoje já mudou, não existe mais. Aí, então, gostei da carreira, fui pretor em Campo Bom e em Novo Hamburgo. E aí resolvi fazer concurso para juiz, queria me estabelecer, etc e tal. Fiz concurso para juiz e fui classificado em Gravataí. E aí, que só para dizer para vocês, não havia um advogado residente em Gravataí, isto eu me lembro bem. E a primeira pergunta que eles me fizeram, a primeira solicitação, foi no sentido de que fizesse audiência segundas, quartas e sextas, que eram os dias que eles estavam lá. E alguns iam segunda, outros quarta. Então foi interessante essa figura. Depois eu tive um pequeno período em São Jerônimo. Aí fui pedir remoção para Três Passos. Aí todos acharam que eu estava meio maluco lá e tal. Não, é que eu não conhecia o interior. Eu sou juiz urbano, nasci em Porto Alegre, nunca tinha visto um pé de trigo. Fiquei em Três Passos, onde tinha um corpo de advogados excepcional, só que não havia água, não havia luz, não havia telefone. A televisão, a primeira vez que assisti, foi na Copa de 70. Uma televisão assim que eu vi o golo do Rivelli, no meio, imaginava onde é que estava a bola. Quando todo mundo gritava a gola, eu sabia que era a gola. Mas foram tempos muito bons. Hoje tudo está mudado, o asfalto. Hoje o juiz aperta um botão no computador e sabe o que está ocorrendo no Supremo, sabe o julgamento. Nossa, era difícil, mas eram épocas boas, etc e tal. Não me arrependo. E daí fui para Cruz Alta, onde tive a oportunidade também de conviver com promotores e advogados excepcionais, inclusive no campo do júri, grandes oradores. Participei de júris impressionantes. Cheguei em Porto Alegre, fiquei na direção do foro, fiquei na parte cívula e abandonei a parte criminal e depois só eventualmente nas reuniões do todo o Tribunal de Justiça se fazia um julgamento criminal. Mas então desde 76, mais ou menos, eu saí da área criminal com exceção de um ou outro processo. Aí retornei, eu estava na administração, retornei para a Câmara de Família, onde o entrechoque é muito grande, outras emoções são muito grandes, o calor humano é demais às vezes. Eu achei que isso era o máximo. Não é. Aí fui para o eleitoral. Lá é muito pior. Porque o eleitoral, eles querem o voto. O teu voto é que é disputado. Tudo é disputado ali e tem mais emoção que uma Câmara de Família. Que às vezes, apesar da briga de família ser grande, depois dá um acerto. E no eleitoral é mais difícil. Mas tive grandes emoções. A minha esposa Solange, encontrei na universidade, casamos, ela fez depois concurso para procurador do Estado. E tenho uma filha que é veterinária lá em Guarantã do Norte, cuida de animais selvagens lá junto, lá da Serra do Cachimbo, lá da Base Aérea do Cachimbo. Então, esses tempos, trouxe um avião da FAP inteirinho com animais e entregou aqui para o zoológico de Gramado. Tenho o meu filho, que tem o mesmo nome, que é a juiz Intramandaí. E tenho Marília, que também se for mãe direito, que é mãe de Felipe, meu neto, e Alfredo é mãe de Adriana, minha neta. Realmente, eu tenho, eu tive um tio meu, meu segundo pai, Vitor Engler, que foi provedor da Santa Casa. Nos tempos de comprar com ele, eu ia com ele de manhã cedo no mercado público para comprar tomates, alfaces, tudo. E ele me dizia, meu querido sobrinho, isso aí é para o almoço, não é para a janta dos pacientes. Período, assim, terrível da Santa Casa, muito forte trabalho, né? O filho dele, Fernando, é da comunidade São José, atualmente. Nós temos o Jorge e o Lula, que foram do Lions. Então, a nossa turma, graças a Deus, tem esse sentimento de solidariedade muito grande. Então, o professor Sanseverino, que foi meu professor lá na universidade, me conhecia, ex-provedor, e me convidou para trabalhar com ele. Aí, eu estou na Santa Casa há seis anos como vice-provedor e há dois anos como provedor. O Ricardo é primo, né? O Ricardo é primo, foi secretário da Fazenda, pessoa que conhece muitos números, é funcionário de carreira do banco e ele está nos ajudando, porque, como vocês sabem, com a Constituição chamada Cidadã, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, é a União, o Estado, o município que te devem dar saúde para você. Só que esqueceram de dizer quem paga a conta. E aí, os filantrópicos, hospitais filantrópicos, é que pagam a conta. E desses, eu destaco, sem falsa modéstia, que a Santa Casa de Porto Alegre é o órgão não público que mais colabora com o SUS no país. Eu estava no interior, tal, aí ela estava no caos, chegou a fechar três meses, alguma coisa assim, e aí apareceu a figura do cardeal Dom Scherer, que já estava retirado das suas funções, mas ele disse, olha, vou fazer esse trabalho. E aí, com o apoio de Jair Soares, que era então primeiro ministro da Previdência, depois governador do Estado, foram nomeados funcionários da Fazenda, o Polanziski e outros, que deram apoio à Santa Casa e havia sorteios e tudo isso no sentido da colaboração do povo para a Santa Casa, que se reergueu. Por isso é que hoje ela está nessa função, devido ao Sanseverino, depois de primeiro o cardeal, e isso nós procuramos fazer a sustentação. O que se gasta com o paciente tem que nós temos que ter resposta. Não adianta eu só pedir colaboração. A sociedade colabora conosco, impressionante. E quero dizer que o único lugar que eu conheço, que mais se une o Rio Grande, é a Santa Casa, e vou provar para vocês nesse instante, toda a bancada do Rio Grande do Sul, Senado e Câmara, recentemente, que eu digo num trabalho de anos, conseguiu nos conceder a verba de 150 milhões de reais, que eu assinei com a Caixa Federal dia 2 de janeiro. O dinheiro já está depositado, com uma caixa, dinheiro carimbado, eu não posso ir lá tirar hoje sem apresentar os projetos. Estamos renovando a Santa Casa e colocando ela, que tem o melhor grupo de médicos do Estado e temos também, é um hospital moderno, e semana passada esteve aqui a Santa Casa de São Paulo, Provedor Setúbal e outros. Eles são muito maiores que nós fisicamente, atendem menos do que nós. Por quê? Porque a situação é gravíssima, é grave, etc. Por que que eu falo nisso? Porque se quiserem terminar a filantropia na párea de saúde, nós vamos ter uma situação gravíssima. A Santa Casa deixa de pagar 80 milhões por ano porque tem a isenção, só que o prejuízo com o SUS é 124. Então é uma loucura esse dado. Agora, a Santa Casa, evidentemente, com o seu prestígio, vai ficar sempre trabalhando e esperamos que os senadores e deputados não façam essa bobagem de tirar a filantropia. Cada um real que se dá para a filantropia, o que se deixa de receber, 5,98 em volta de benefício. O trabalho voluntário, o provedor, os vice-provedores de Acomuzio, Parise e o Eduardo Centeno de Gás são pessoas completamente voluntárias. A mesa administrativa, que são pessoas de alto culturdo da sociedade gaúcha, ex-governador Olívio Dutra, ex-governador Pedro Simons, Jair Soares, que eu já falava há pouco, que foi o Salvador, Germano Bodô. Essa turma vai lá e nos apoia e nos dá, assim como industriais, comerciantes, pessoas de todos os tipos, que quando necessário a gente pergunta para eles e eles estão aptos. As voluntárias pela vida que arrecadaram em seis meses, 4 milhões, não sei o valor exato, fizemos uma UTI. Tem as voluntárias que trabalham sem o voluntariado da Santa Casa, não existiria. Temos uma equipe muito grande e espetacular desse sistema. Nós temos projetos da Lei Rouanet, nós temos tudo. E estamos lançando o pacote social, porque 80 mil pessoas deixaram de participar de convênios no último ano no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque perderam o emprego ou não tem condições. Então, nós temos o SUS e os convênios. Um não pode pagar convênio, outro o SUS é demorado. Então, estamos fazendo com um pacote social e algumas especialidades pagas, alguns tratamentos não todos, não muito complicados, em que a parte paga pode pagar até em cartão e nós temos agendado e está sendo um sucesso muito grande. Os médicos também colaboraram, baixaram um pouco tudo isso. Ele dá um resultado para a Santa Casa, que eu não posso trabalhar também só de graça, porque senão daqui a pouco a inflação me come. Então, em vista disso, a Santa Casa está sempre... A Santa Casa tratou dos feridos da Guerra do Paraguai, que nem nossos bisavós eram nascidos. Então, também vai cuidar e vai ter sempre a sua misericórdia. Eu tive a experiência de ter sido diretor do foro nessas comarcas do interior. São comarcas pequenas. Depois, aqui em Porto Alegre, quando foi instituído o computador. Então, que é um choque muito grande. Depois, eu tive experiência na vice-presidência do tribunal também, com o Cacilo Xavier. Então, eram todas as comarcas do Estado. E a grande experiência executiva foi no Tribunal Regional Eleitoral, onde o dia da eleição é aquele dia. Você não pode deixar para amanhã ou antes de amanhã. É hoje, agora, aqui e agora. Então, aí, essa experiência me deu algumas boas coisas para eu fazer, porque a Santa Casa é muito complexa para administrar. É por isso que eu tenho grandes administradores, o doutor Júlio Matos, toda a nossa direção executiva, que não é voluntária e nem deve ser voluntária. E é reconhecida como a melhor Santa Casa do país. Aliás, recomendo que, essa semana ainda, duas senadoras, Cátia Abreu e Ana Amélia, falaram e elogiaram muito a Santa Casa, porque a Santa Casa é uma das poucas que faz certos tipos de operações, inclusive cardiopatia congênita de criança, que a gente tem que fazer logo ou não precisa fazer mais. Então, a Santa Casa, apesar de dar um prejuízo muito grande a cada operação, estamos fazendo. O ministro atual da Saúde foi elogiado até por Cátia Abreu esses dias também, melhorou um pouco a tabela não ideal. Mas a Santa Casa só consegue se manter porque atende convênios e particulares. porque ela atende 67% de SUS, mas com o restante, de cada R$ 100 que eu gasto com o SUS, o SUS me paga R$ 65, R$ 66. Então, um milagre, mas lá acontece milagres bons e os funcionários colaboradores são espetaculares. Fui há muito tempo candidato, antes que eu era advogado, advogado recém-formado, fui candidato pelo PDC, a vereadora em Porto Alegre, lançado por São Severino e outros até. Fui quase eleito, fui nomeado segundo suplente, mas aí eu fiz concurso para juízes e aí quando me chamaram porque houve vaga, eu tive que renunciar. Mas depois eu estou fora da política, estou fora da política agora. Mas assisto muito e lamento só que essa discussão, por exemplo, de foro privilegiado, que é uma discussão que se fazia teoricamente, mas hoje todo mundo quer foro privilegiado, não é possível. E pior é o seguinte, não é que queiram, acontece e são. Isso é que é, mas esse país tem que mudar, tem que modificar, não sei como, mas vai modificar, não é possível. Eu acho que a turba dos bons, assim, tem que também se meter mais na política. Nessa solidariedade não pode ficar só em certos locais, alguns têm que entrar na política, mas é muito difícil sem essas regras que mudam a cada eleição. Não se sabe se a eleição vai ser em lista fechada ou não, financiamento. Então eu vejo muita dificuldade, muita dificuldade. Mas conclamo, os bons têm que entrar na política, senão não é possível. Agora, não podemos generalizar também. A Santa Casa, inclusive, como eu falei, toda a bancada votou a favor dessa verba. Fora as verbas individuais. Nós achamos que o Rio Grande do Sul é outro país, mas nós não podemos ficar só no Grenala, que só nós, os melhores do país. Ah, graças a Deus, isso foi muito bem. Quando eu cheguei em Porto Alegre, levava meu filho para o Estádio Olímpico, ele dizia, pai, quando é que nós vamos ganhar? Eu digo, olha, um dia. E um dia chegou. Por isso que também o país vai ter que mudar. Eu acho que agora tem que mudar, não é possível. Todo mundo está apavorado com isso. Nós temos que dar emprego para essa turma, não é possível. Está bem, está bem, está bem. Está bem, não está super bem, mas dá para. Eu estou ansioso para viajar na final, que eu não sei onde é que vai ser, mas uns acham que é melhor não comprar a passagem. Ah, seria um Grêmio em Barcelona. Casa de Apoio Madriana foi o máximo. Ali do lado do Hotel Embaixador, se chama Vigário Zé Inácio, aquela rua ali tem o estacionamento. A Casa Madriana era um pensionato para senhoras, jovens, etc. E as fleiras estavam já com dificuldades em administrar. Então, através do contato via Dom James Penga, nosso querido arcebispo, olha, vamos ver o que pode se fazer. E o grande sonho da Santa Casa era ter uma casa de apoio, ou casa de passagem, como se chama. Porque eu destaco que vêm pessoas do Amapá, com criança no colo, de ônibus, do Amapá para cá. Às vezes tem avião. Essas crianças que do Tocantins, nós vamos operar a 12 agora, provavelmente virão de avião. Só que são pessoas pobres. Dormiam embaixo dos carros no estacionamento para pegar o calor do carro. Porque chegam aqui de chinelinho de dedo e blusinha, porque no aeroporto já tem pessoas da Santa Casa, voluntários, que vão lá levar casaco. Eles acham que frio, eles nem sabem o que é. E aí as irmãs franciscanas da Caridade e Penitência, não sei se o nome está correto, nos doaram a casa com um único encargo, deixar o nome Madriana, que foi a primeira madre que veio e trabalhou na Santa Casa. Há muito tempo depois. E está funcionando lá, o último balanço que eu tive, foi inaugurado em maio do ano passado, passado, portanto está quase, vai fazer um ano agora, já tínhamos atendido mais de 600 pessoas. Onde vai a mãe, o pai, tudo organizado, tudo organizado lá, passa pela assistência social e são pessoas de fora de Porto Alegre. Tem pessoas, por exemplo, que esses dias fui lá, a pessoa está com a filha, desde novembro aqui, fez o primeiro transplante de rim, deu zebra. O segundo foi bem. Só que ela tem que todas as semanas voltar. Então, ela não pode ir 11 horas até Santa Catalina, me disse o nome da cidade, que eu não sei qual é, e voltar. Então, ela está aqui recebendo atendimento. As voluntárias pela vida e as nossas voluntárias fizeram campanhas, feijoadas e tudo e tal. Se gasta aproximadamente 75, 80 mil por mês, porque tem todas as refeições, tudo, eles lavam a roupa, tem algumas obrigações também em cargo, tem jogos para as crianças, tudo, é um modelo de casa. O total de quartos, talvez eu tenha enganado, é 60 quartos, mais ou menos. Todos, quase todos com banheiro privativo. Acho que até um ou dois que não tem. Claro que a Santa Casa, quando recebeu o prédio, não é novo, mas fizemos adaptações, tudo. A irmã Vera, que é a superiora, vai lá seguido também. Nós temos um conselho presidido pelo doutor Luquez, que foi o que deu essa ideia, e tem essa outra grande vantagem. Pertíssimo da Santa Casa, 500 metros da Santa Casa, ou menos, eu acho, então é sustentado e também doações. A comunidade de São José, por exemplo, doa por mês o equivalente a 10 mil reais em alimentos. Eles dão alimentos. O que está precisando? Arroz, eles vão lá e pagam. Então, só a sociedade, só essa nossa solidariedade, que o povo gaúcho tem em grande, grande mão, é que consegue fazer essas atividades. Isso é o Centro Histórico Cultural, é um dos poucos hospitais que você, sendo até pacientes, tem uns pacientes que vão, às vezes, até ali com soro, caminhando, pode ir, se o tempo está seco. Temos o Centro Histórico Cultural, que eram as antigas casinhas que iam até a Sarmento Leite, que foram feitas para render para a Santa Casa. Depois, as casinhas perderam sentido. Hoje, só tem a fachada das casas. Lá embaixo, tem um museu muito interessante, biblioteca, tem locais muito bons para o paciente e o familiar do paciente que chega fragilizado, às vezes, do interior. Tem um momento de ler um jornal, uma revista. É muito bom, o Centro Histórico Cultural é muito bom, muito bom. E eu gosto de caminhar, faço a minha ginástica, ouço um jazz quando dá tempo. E visito o meu filho, que mora aí no interior. A minha filha já mora em Guaratan, uma vez fui lá, é uma viagem que é um dia inteiro, é muito longe. Então, estou aí colaborando e na Santa Casa sou bem tratado, já estou há dois anos lá, estou em final de mandato. Hoje são 363, eu acho. Não tenho esse número, mas é por aí. Então, é, foi chapa única, foi chapa única, na ocasião foi chapa única. Na Santa Casa, eu me considero muito realizado, vejo com simpatia, é um problema complexo. Aprendi mais em dois anos do que em toda a minha vida com relação à comunicação. Comunicação, que é a frase que são especialistas aqui na TV, é a coisa mais difícil. Pequenos incidentes podem ser resolvidos com conversar. Lembre-se que todas as pessoas que chegam numa emergência, chegam fradilhadas. Aquela dor que ela sente é a dor mais importante do mundo. E você sabe que aproximadamente 75% das pessoas que chegam na emergência, não precisaram, não deveriam estar na emergência. deveriam ter consultado, deveriam ter o posto de saúde atender. Estou falando convênios particulares e SUS, independente disso. Mas, lamentavelmente, a situação como está, todo mundo vai na emergência. Esse queixo, esperei quatro horas lá. Bom, mas é um prazo, às vezes, dependendo. E a Santa Casa tem um referencial diferente dos outros hospitais. Como é um grande centro de transplantes, 500 transplantes por ano, aproximadamente, essa pessoa do transplante fica referenciada. Ele sente uma gripe lá em Ibirubai e vem para Santa Casa. Claro que nem todos são aqui da grande Porto Alegre, tem gente fora do país, fora do Estado. Mas, então, esses é que, às vezes, acumulam e todo o histórico deles está ali. Mas isso nos dá força que essa obra que está sendo feita vai ser a obra de três, quatro anos, já está em andamento, Santa Clara, prédio de 180 anos. Não havia plano de incêndio naquela época, 180 anos. Tudo isso a gente está resolvendo e a gente vê um progresso muito bom, muito bom, inclusive com o apoio da Universidade Federal da Saúde, aqui a nossa universidade, que é a universidade, graduação, nota máxima, e a segunda melhor do país. fez com que agora, essa semana, assinamos um convênio e vamos assumir a gestão do Hospital de Santo Antônio da Patrulha. Primeira vez que a Santa Casa sai do seu quarteirão e vai para o interior. Eu vou à missa domingo e todas as noites eu rezo para me proteger. para me proteger, proteger a minha família, as pessoas que me dão amigo. Eu creio em Deus, etc e tal, porque geralmente o juiz não crê em Deus, o juiz e o médico. Então fizeram uma pesquisa quando eu estava lá, isso é anedota, então só dois juízes acharam que não eram Deus, porque dois não acreditavam em Deus. Mas isso é brincadeira que a gente faz com os médicos também. Eu acho que a televisão da TV Justiça muito bom, interessante e tal, mas cada voto demorado daqueles não é possível. Podiam falar menos e julgar menos. O juiz tem que falar nos autos, ou melhor, escrever nos autos. Mas isso era um outro tema. Hoje a turma gosta de falar e diz, e nós temos orientação, o juiz, aliás, tem a lei que diz não pode se manifestar sob processo e andamento de outra pessoa, de outro juiz, porque não adianta o juiz discutir com o outro lá, tem que julgar e decidir. Mas isso é uma situação que eu não vou mais ver. Deus nos abençoe, temos que rezar. E esse país vai para frente aí. Deu certo ou não? O que que tu me olhava de vez em quando com o olhar faiscante? Ah, eu tenho o olhar faiscante. Ah, tenho? A característica. Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.